O que vocês estão tendo sem a mídia? Olha, nós achamos que a nossa visibilidade, ela não é determinada pela mídia, ela é determinada por nós estarmos na rua. O fato de nós estarmos paralisando o trânsito, o fato de nós estarmos fazendo uma mobilização desse tamanho, faz com que a sociedade volte aos olhos para a gente. A mídia é um setor da sociedade que tem essa função de distribuir informação. O que acontece é que, como hoje nós não temos a democratização dos meios de comunicação, a mídia em muitas ocasiões manipula, em muitas ocasiões distorce. Então quem está gritando que a mídia é fascista não é os organizadores do movimento, é o militante que chega em casa e vai se ver na TV e se vê sendo chamado de baderneiro. Esse militante chama a mídia de fascista porque ele está revoltado com o tipo de editores, que são os patrões de vocês, que vão e distorcem todo o conteúdo da manifestação por interessar o B. Isso é fruto de uma estrutura da mídia, que é uma estrutura do Brasil, que é a estrutura da falta de diálogo que a gente tem no Brasil. Agora a gente sabe que vocês jornalistas têm um papel interessante, importante, que vocês são trabalhadores como nós, que vocês estão aqui, que vão tentar fazer o trabalho com o maior mérito possível, só que a gente sabe que a estrutura da mídia não depende só do jornalista de rua, o jornalista que está aqui com a gente, que sofre os mesmos riscos que a gente na rua.